Viajar, mas tem que limpar a geladeira. E como é que limpa a geladeira? Com o ventilador. Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora pra mais um vlog? Hoje é sábado, feriado aqui no Ceará. Um dia... Eu vou falar aqui embaixo, não lembrando agora da data, mas é feriado. E é aniversário do meu pai, nós estamos indo pra Taíba, mas antes de ir, estamos arrumando a casa. A geladeira está descongelando aqui, tem roupa lavada ali já, que tá tudo bagunçado, mas o papai zão tá no quarto mexendo de novo lá, mas daqui a pouco nós chegamos na Taíba. Bora lá com a gente! Enquanto a faxina não acaba, vamos comer, né? Almoço, dois alvos cozidos. Daqui a pouco a gente sai, se Deus quiser. Tudo mudado. Em outro vlog eu faço tu pelo quarto, mas a casa está arrumada. Partindo! Vai fazer mais o que aí, tu? Hã? Bora-se, bora! Achei a garrafa. Achei a garrafa? Pra viajar. Vamos viajar, pra onde, Belinha? Pra Taíba. Partindo? Taíba! Vai! Pula! Uhul! De grega, isso. Bixinho, muito feliz. Ei, pula! Pula! Acho que eu sou doido! Vai! Pula, nega! Ainda deixa a chinela! Não, ainda tá com a chilela errada! Eu me lembrei agora do vlog que tem que eu cair. Eu vou ver aquele vlog de novo. Ai, tu vem! Ai, tu vem! Ela desceu, Bel! Não desce não! Ela é corajosa, Carol. Ela é corajosa. Ela é corajosa. Ela é corajosa. Vai socorrer, Carol. Vai, Carol. Você foi atrás dela, Carol. Ai, Carol. Ela tá comendo cachorro. Ela é corajosa, ela. É o cachorro, Bel! Ela não tem medo não Olha, meu Deus O brinquedo da pobre é uma bacia Toda criancinha tem aqueles brinquedos Aqueles brinquedos de prático De prático Ela pegou uma colher e uma vasilha de... Uma panela de fazer café Deixa eu mostrar Fazer quebrada ainda mais Deixa eu mostrar O brinquedo da minha filha Olha, é uma panela Uma panela e uma colher Vem tirar essa saia, criatura Nem biquinho não tem Ei, vamos tirar essa saia, vamos Não, vem aqui, filha Dá a mão Me dá a mão Vai, me dá a mão Aquela foto do Whindersson Vai, a foto do Whindersson, Carol E, Carol, tá bonita, ó Tá tão bonita que dá pra ver só o sol Dá 4 horas da tarde esse povo na praia 4 e 5, né? 4 e 5 Tá vendo? Vem agora, mas não A Bela é a chama dos cachorrinhos Tá fazendo o que, Carol? Tá fazendo o que, Carol? Ei, mas tu tá fazendo o que, hein? Tá comendo bombom Tá comendo bombom Ei, tu viu, tu viu? Eu vi o vídeo do sal Do sal, do sal Não, tá bonando Tá comendo bombom Não, maçã Ele fez o do sal Tá comendo bombom A filha dele, ó Pai, ele tá sem sal, pai Tá não, tá comendo bombom Tem sal? Tá sem sal, pai Tá não, ele bota a colher, né? Pai, tá sem sal Tá não, coelho Aí, tu Põe ela de sal Dentro do ovo E o da banana, que vem agora, é maçã É o mesmo ovo Maçã É a banana, que vem aqui, é a banana Toma banana, toma maçã E o da, e o da, da banana Que ele tá fazendo banana E a banana E aí, e aí, e aí Se eu compartilhar, e o outro Todo mundo é parede, o Gil? O Gil, não Sim, não Ou de quando o meu rebreche é parede Abra a cabeça, é? Colônia, eu vou não matar os caras lá E o Brasil, você tira Você é feliz, você manda de casa Você parece que o Flamengo e tal É a minha tia Bicho, ela ajuda ele Flamengo e tal Vovó tem dois maros Um branco e um preto Que é o branco, ó Que menino é mais bonita Uma vó, ele É o neném É o neném É o neném da vovó, Carol Vizinha da casa Escondeu ela Loupas lavadas Vai, Bel Vai fazer pastel de churrasco, Tis Tá certo, Bel? Tá certo Tá certo Vai, Bel? Vai, Bel? É o neném, só Por favor, eu não Acabou que eu tô com nada Fala louco na Deus, viu, gente? Esse aqui só Tá fazendo mal O Paquiel tá bem Lindo Domingo com chuva Vamos pra praia Vou lutar no vlog Ela tá mexendo E não, pastel Vai embora os policiais Cair de mais Pacharo Ele tava o que no portão? Ele é a vovó Tato Não, o nome dele é Pastel, pastel júnior Não, é O nome é Chico O nome é Chico, Chico, vai Chico Chico Chico, Caio, Caio Não, Chico, cai Tato 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 Ele tá com medo Oh, meu Deus Cachorro lindo Mas foi ele Ele parece uma pessoa sentada É ele que tá tacando a cara Não sei Tato Tato Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal